E aí, galera? Então agora vamos para a segunda parte da aula, que é sobre Roma e Império. Começa quando? Em 27 a.C. e vai até 476, quando tem a queda do Império Romano. Perfeito? Bom, neste período, o imperador tem uma concentração de poderes. Augusto significava o título de divino, o escolhido dos deuses. Perfeito? A primeira fase do Império Romano é chamada de Alto Império. Então, o Império Romano tem dois momentos, o que é chamado de Alto Império e o de Baixo Império. O Alto Império é a auge, é o apogeu da cultura e da civilização romana. Perfeito? Porque eu tenho um grande poderio militar, grande prestígio na figura do imperador e eu tenho a expansão territorial máxima. Tenho também, neste período, um grande afluxo de riquezas. E, neste momento, vocês estão vendo a grande expansão territorial romana. Eu vou até chamar a atenção de vocês aqui o seguinte. Quando se estudar Idade Média, porque, veja bem, quando a gente começa a estudar a parte ocidental, a gente estuda o quê? Primeiramente, Grécia, esta região. Aí vai vir Alexandre, o Grande, e vai começar o processo de expansão em direção ao Oriente. O que é que acontece? O Império Romano, posteriormente, depois de Alexandre o Grande, quando se formar o Grande Império Romano, vocês vão ver que isto aqui vai ser sempre palco de disputas durante toda a Idade Média, que vai ser dividida em alta e baixa. Então, nessas aulas, eu vou estar sempre chamando a atenção de vocês que sempre houve sempre o desejo de se restaurar o Grande Império Romano, perfeito? A gente vai ver isso lá com Carlos Magnum, nós vamos ver com Otto, perfeito? Então, nós vamos ver exatamente também com a expansão do Império Muçulmano, nós vamos ver com a expansão do Império Bizantino. Então, aqui, neste momento, o que é que você tem? Você tem a grande extensão do Império Romano, perfeito? Muito bem. Aqui você tem um outro mapa que ele define aqui para você, em verde, o que são as províncias imperiais. Essas províncias, elas estão diretamente ligadas ao Imperador. Aqui ele nomeia quem vai governar. As senatoriais são essas aqui, nesta cor aqui mais clarinha aqui, perfeito? Para vocês terem uma ideia, nessas aqui, ninguém toca. Nem mesmo o senador podia visitá-la, que era proibido pelo Imperador. Legal? Então, vamos lá. Neste período, eu vou ter o que vai se instalar a política do pão em circo, a estabilidade. O que é isso? Eu vou distribuir trigo para a população, perfeito? E vou dar diversão, que seriam as arenas. Legal? A sociedade no Império Romano é estimada em 60 milhões de habitantes. Só que 5,5 milhões deles é que realmente tinham direito à cidadania. A hierarquia era baseada na renda e este momento é o período que é chamado de Pax Romana. A Paz Romana. Legal? Aí, quais são as características do Baixo Império? A decadência. Essa decadência vai começar com os fins das conquistas territoriais e o início do processo de invasões bárbaras. Nós vamos ter as invasões do século II e as invasões do século IV. Você vai ter o que nós vamos chamar de crise do escravismo. Crise do escravismo é a partir do momento que eu não conquisto, eu não tenho o afluxo de escravos para dentro do Império Romano, e aí eu começo a ter a falta de mão de obra. Eu começo a sofrer as invasões germânicas, como eu disse para vocês, século II pacífica, século IV de forma violenta. Eu tenho as guerras civis, essas guerras civis vão promover a instabilidade do Império, que isso está dentro de um pacote que a gente chama de a crise geral. O imperialismo, o aumento de custo. Vejam, senhores, manter toda aquela extensão territorial romana custava muito caro. Então, quando eu paro de conquistar, eu paro de saquear, de entrar riquezas. Aquilo que é gerado por impostos não consegue manter essa estrutura militar. Então, eu tenho essas guerras civis, que seria a instabilidade política interna. Eu tenho uma anarquia militar, principalmente em dados momentos que eu não tenho como pagar soldo. A crise do escravismo, já citei antes, que é a questão do quê? A falta de mão de obra, e aí eu vou começar um processo de arrendamento chamado colonato. Aí, presta bem atenção. Quando você estudou isso lá no primeiro ano, ele fazia parte do tripé da Idade Média. A Idade Média tem um tripé de sustentação, o elemento romano, chamado colonato, que é o arrendamento de terras. Então, os donos de terra vão arrendar pedaços dela para que seja produzido pela plebe, já que eu não tenho condições mais de manter, eu não tenho escravo, e ele vai me pagar com produção. Perfeito? O crescimento do cristianismo também é um fator de decadência. Por quê? Porque ele faz oposição ao militarismo e ao escravismo. Lembra que o surgimento do cristianismo é baseado em algumas características, como fé, humildade, caridade, perfeito? Eu vou ter crise econômica. O que é essa crise econômica? Menos produção, desvalorização da moeda, alta de preços. É uma consequência normal. E aí, eu começo, devido às invasões também, o retorno ao campo, o chamado ruralismo autossuficiente. Então, eu não tenho como me sustentar aqui onde eu estou, então eu começo o inverso, o êxodo urbano. Eu saio da cidade para o campo, faço arrendamento de terra lá no colonato, e quanto mais longe eu estiver dessas áreas urbanas, mais longe eu estarei das invasões bárbaras. Vou citar um exemplo aqui para vocês, assim, bem rapidão, para que você se situasse no que poderia acontecer. Imagina você que o seguinte, os bárbaros entrassem por Florianópolis. Legal? Então, eles começam as invasões. Então, o que vai acontecer? Quem tem condições vai fugir de Florianópolis, perfeito? E um secto vai junto lá, vai atrás de terra, aquela coisa toda. E aí, eles têm a intenção de invadir Joinville. Então, o que vai acontecer? Eles vão sair de Florianópolis, pela ponte, pela 282, e vão seguir pela 101 até Joinville. Então, tudo aquilo que estiver no meio do caminho vai ser saqueado. Então, por isso, a questão do quê? Você fugir para o interior. Legal? Isso, inclusive, lá na frente vai dar origem ao que nós vamos chamar de feudalismo. Tranquilinho? Vamos aqui falar agora, ainda dos bárbaros. As invasões bárbaras do século IV e V. Essas aí, que são aquelas que são de forma violenta. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Vocês aqui estão vendo que os Hunos estão pressionando, e aí o que eles vão fazendo? Esses caras vão entrando aqui no território, até, por fim, o que nós vamos chamar de Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque nós vamos ver agora que algumas medidas são tomadas, perfeito, pelos chamados imperadores reformadores, que é a questão de como eu vou resolver alguns problemas em relação à extensão territorial. Então, Diocleciano, no ano de 285, na verdade, de 284 a 305, perfeito? O que Diocleciano vai fazer? Ele vai criar uma divisão no Império, que ele vai chamar de tetraquia. Então, vamos lá. Se eu estou em 200, entrando em 300, então, na verdade, eu vou entrar no século IV, exatamente o processo das invasões. Então, qual é o objetivo? Vamos tentar organizar para segurar isso. Então, ele cria o que vai se chamar de tetraquia. O que é tetraquia? É dividir o Império entre quatro áreas de administração, perfeito? Então, ele divide o Império, ele começa uma perseguição aos cristãos. Como é que ele vai fazer essa divisão? Ele vai entregar a Maximiliano, a Itália e a África, a Constâncio Cloro, ele recebe a Bretanha, que seria a ilha, a Galia e a Espanha. Vocês vão ver isso no mapa depois, não te preocupa. Diocleciano, que é ele, fica com o Oriente, né? E a maior parte, inclusive, do Egito. Por quê? Era a parte mais segura do Império. Tranquilinho? Muito bem. E Galéria vai ficar com o Danúbio, a Ilíria e a Grécia. Então, a divisão está aqui. Vocês estão vendo o mapa do Império Romano. O que foi que ele fez? Ele pega aqui, nesta cor mais amarelinha clara, vai ficar o distrito de Constantino, de Constâncio a César. Legal? Distrito de Máximos a Augusto. Galérios, César. Distrito de Diocleciano. Então, você tem aqui Constâncio, Maximiliano, como eu disse para você, Diocleciano e Galérios. Perfeito? Então, aqui ficam as cores definindo com quem vai ficar. Vocês podem perceber que Diocleciano, ele fica com a parte que, teoricamente, naquele momento, estaria mais segura, porque as invasões estão vindo aqui por cima. Perfeito? Muito bem. Vai ter um outro imperador importante chamado Constantino. Constantino vai abolir a tetrarquia, então vai voltar novamente à concentração de poderes, e ele vai transferir a capital do Império para Nova Roma, que você conhece com o nome de Constantinopla. Então, inicialmente, ela se chamou de Nova Roma. A capital é Bizâncio. Perfeito? Por que Bizâncio? Porque ali era uma antiga colônia grega, legal? Quando ele funda a nova capital. Inclusive, quando nós formos ver o Império Bizantino na aula, aí a gente vai esmiuçar mais essa questão da localização geográfica, tá certo? E outra coisa que ele vai fazer, ele vai legalizar o cristianismo. Ou seja, ele vai dar liberdade de culto. Então, legalizar a liberdade de culto é a mesma coisa. É através do Édito de Milão. Então, aqui, o que você está vendo nesse mapa? Você está vendo aqui a capital agora. Ela saiu de Roma, né, aqui, e vem para Nova Roma, Constantinopla. Aqui é hoje onde nós chamamos Turquia, legal? Constantinopla, ela tem a parte ocidental, aqui é o ocidente, e o lado de cá é a parte oriental. Perfeito? Bom, depois de Constantino, quem vem? Vem Teodósio, perfeito? Então, o Teodósio, através do Édito da Tessalônica, o Teodósio vai fazer duas coisas. Vamos lá. Um, ele vai dividir o Império Romano em dois. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Legal? E ele vai também editar o famoso Édito da Tessalônica. O que é isso, lá em 380 d.C.? É, ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, olha aqui, presta atenção, você já está vendo os dois elementos do tripé, que vai ser a sustentação da Idade Média, certo? Da Alta Idade Média. O primeiro tripé é o colonato, arrendamento de terra, o elemento romano. O segundo elemento é o elemento religioso, o cristianismo. O terceiro elemento, que você vai ver comigo lá na Idade Média, é exatamente o elemento bárbaro, o comitatus e o benefício. Perfeito? Tranquilo? Então, não te apavora. Legal? Então, voltando aqui. Teodósio, então, no Édito da Tessalônica, ele transforma o cristianismo em religião oficial de Roma. E aí, vamos lá, que são coisas que vocês precisam ter muito cuidado. Então, durante a história de Roma, Roma-monarquia, Roma-república, eles são politeístas. Grande parte do Império, eles são politeístas, mas no final do Império, eles passam a ter religião oficial como cristianismo. Então, muito atento nisso aí, quando você estiver fazendo qualquer questão de vestibular, sempre ligado no enunciado. Ou seja, no século IV, pouco antes da queda do Império, porque a queda vai ser em 476, então, quase durante 100 anos, eles têm o cristianismo como religião oficial. Legal? Muito cuidado nisso aí, tá, galerinha? Então, aqui os senhores estão vendo a divisão do Império. Em Ilás, o Império Romano do Oriente, e do lado de cá, o Império Romano do Ocidente. E agora, vamos só dar mais um adendo para a gente continuar. Lembre-se o seguinte, que toda vez que se instala uma crise, as pessoas que podem, elas fogem, fogem, que eu digo assim, elas saem do local que está em crise. Então, é isso que você precisa visualizar. artistas, filósofos, comerciantes, pessoas de renda, quem pôde, deixou Roma e foi para Constantinopla. Perfeito? E depois vai acontecer o inverso. Então, neste momento da história, está indo, eu estou indo para Constantinopla, perfeito? Eu estou abandonando uma região de crise, com processo de invasões, eu vou para lá. Depois, quando Constantinopla, lá em 1453, estiver perto da sua queda, vai acontecer o processo inverso. Filósofos, artistas, comerciantes, eles vão voltar para Roma, para Itália, que ali é o berço do Renascimento. Então, vamos prestando sempre atenção nisso, vamos ficando ligados. Belezinha? Muito bem. Diante de tantas divisões e conflitos entre os romanos, os povos bárbaros aproveitam para o quê? Para invadir o antigo Império Romano. Então, o que acontece? Lá em 476, cai definitivamente o Império Romano, então, do Ocidente. E aí, na aula de feudalismo, da Alta Idade Média, o que nós vamos ver? A gente vai ver exatamente isto aqui, a formação dos reinos bárbaros. Ou seja, eles dominaram aquilo que antes pertencia ao Império Romano. Tranquilo? Muito bem. Neste momento, agora, o que nós vamos falar? Do legado, o legado cultural. O que eles nos deixaram? Um, o cristianismo, perfeito? Então, aquilo que eu chamei para você de ameaça à ordem, como era considerado, à religião oficial. monoteísmo, a formação da Igreja Católica, é uma herança cultural romana, perfeito? A resistência à crise do Império. No direito. A base do direito, a base, vamos lá para entender, a base da ciência jurídica no Ocidente é o direito romano. o jus naturi, que é o direito natural, o jus gentium, que é o direito das gentes, o jus civile, que será o direito civil. Isto aí, esses que nós estamos falando aqui, o que vai ocorrer? Lá em Constantinopla, Justiniano, vai fazer a compilação disto e vai criar o Corpo Júri Civilis, perfeito? Que é a compilação do direito romano. Nas artes, o que nós teremos? Pintura, escultura e a influência grega. Na arquitetura, luxo e grandiosidade. Os circos, as termas, o aquedutos, o fórum. Latim, raiz do italiano, do português, perfeito? Do espanhol. Vamos ter também letras, com Virgílio, que vai escrever na Eneida, Tito Lívio. Então, meus queridos, aqui nós vamos dar por encerrado, Roma. Lembra que nós já tínhamos visto a primeira parte, Roma, monarquia, Roma, república, agora Roma, império. Beleza? Então, é isso aí. Na próxima aula, a gente manda mais coisa. Aquele grande abraço e até mais.